Inseminação artificial, fertilização in vitro, são algumas das técnicas usadas para melhorar a qualidade dos bovinos. Em destaque, o girolando, que é resultado do cruzamento das raças gir e holandês. De forma geral, os produtores rurais trocam informações e buscam novas ferramentas para o aprimoramento. É o que faz há 15 anos Rodrigo Borges. Como resultado, apresenta ao mercado animais de altíssima qualidade e com isso, fatura mais. O mercado está, existe uma demanda muito grande com relação a questão do produto leite. E consequentemente, os animais que oferecem essa melhor produção vai ser mais valorizado no mercado. Então, tem se tornado um produto bem interessante. Funciona assim. Gir, cruzado com o holandês, resulta em girolando meio sangue. Girolando mais o holandês, resulta em três quartos. Três quartos cruzado com o holandês, sete oitavos. E os sete oitavos mais o holandês gera o chamado PC, puro animal por cruzamento. Há 15, 20 anos, um animal como este, que produzia 15 quilos de leite por dia, era extremamente valorizado. Nas propriedades rurais, hoje é comum. Vacas como esta, que produzem até 30 litros de leite no único dia. Não é sem motivos que o dia de campo reuniu cerca de 200 produtores rurais e estudantes de veterinária. O mercado atual é exigente, competitivo. E quem tem informações e põe em prática, lucra mais. Com todas as biotecnologias, a pessoa pôde realmente trabalhar mais na área de disseminação, na área de transferência, na área de FIV. E o produtor teve um ganho genético expressivo com isso. A diferença que faz hoje é que nós estamos hoje com menos animais em menor área, produzindo mais leite. Então essa é a grande diferença que se faz no mundo hoje em termos de produtividade.